Olá, famílias! Sejam bem-vindas a mais um episódio da websérie Criança ao pé da letra com música. Sou a Ana Schreiber, assessora de música, pedagoga e educadora musical. No episódio anterior, falamos sobre a aliteração, que é quando as palavras repetem o mesmo som com sanantal. Rato, roeu. Lembram? Hoje vamos falar sobre rimas. As rimas auxiliam na capacidade de percebermos se uma palavra termina com o mesmo som. Por exemplo, Ana rima com banana, grana, mana, cana. Ou, por exemplo, na música da formiguinha. Eu acho que você conhece. Fui ao mercado Fui ao mercado comprar café Veio a formiguinha e subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa Veio a formiguinha e subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz Fui ao mercado comprar melão Fui ao mercado comprar melão Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir A aliteração e a rima são excelentes recursos no processo de alfabetização Pois auxiliam no desenvolvimento da consciência fonológica Você sabia que temos até sites com dicionários de rimas? E que tal falar o seu nome e de seus familiares E descobrir palavras que rimam com eles? Você sabia que na música o rap, que significa ritmo e poesia Que é uma manifestação musical do hip hop No qual as rimas são muito presentes E algumas vezes o MC, que é o mestre de cerimônia Faz rimas improvisadas Isso é, cria as rimas na hora Criança ao pé da letra É um programa muito bom Com música se aprende com carinho e diversão Criança ao pé da letra É um programa muito bom Com música se aprende com carinho e diversão Rimas e canções sempre estão de mãos dadas Palavra, palavrinha, sopa de letrinha, palavra, palavrão Eu não digo não Palavra, palavrinha, sopa de letrinha, palavra, palavrão Eu não digo não Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não Não cai não, cai na roupa Do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Era uma casa muito engraçada Não tinha tempo Não tinha nada Tchau, tchau Até o próximo episódio Com música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau